Você quer aprender a produzir o cogumelo medicinal, o Agaricus Blasei, dentro do padrão do mercado nacional e internacional? O preço desse cogumelo é de R$ 400,00 o quilo. Ou seja, a cada 100 metros quadrados você faz R$ 30.000,00. E o Agaricus Blasei é um dos cogumelos mais fáceis de produzir com investimento baixo. E depois de desidratado, ele ainda dura dois anos. Então, se você quer aprender sobre a produção do cogumelo Agaricus Blasei, nós estaremos juntos dia 11 e 12 de novembro em São Paulo ou dia 25 e 26 de novembro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem mais, você vai aprender outros seis tipos de produção de cogumelos e mais dez oportunidades super rentáveis para você aplicar na sua propriedade rural. Mas olha, o evento é limitado para apenas 100 pessoas. Os ingressos estão se esgotando. Então, não perca tempo e garanta agora a sua vaga.